Se as meninas de boblão não olham Mais pra mim Volta e meia eu entro com o meu carro pela contramão Se tô alegre põe os óculos, vejo tudo bem Se eu tô triste tiro os óculos, não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás da sua mãe, sou uma mina legal Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás da sua mãe, também bate o coração É de se dizer que eu nunca fui o tal Era mais fácil se eu tentasse fazer charme de intelectual Se eu te disse a perigo, você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos, eu não era assim Não Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás da sua mãe, sou uma mina legal Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás da sua mãe, também bate o coração Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás da sua mãe, também bate o coração Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás da sua mãe, também bate o coração Por que você não olha pra mim?